Na rinoplastia que acabamos de terminar, a giva era pequenininha, a questão mais era a ponta, sem um bom formato e bastante assimetrias, ele era torto aqui, o osso também mais aberto desse lado e a narina do lado direito maior do que a do lado esquerdo. E aí vocês estão vendo no vídeo como que estava antes, como que ficou, nós tivemos que corrigir o osso, fazendo a osteotomia de forma diferente, um lado e o outro, com um enxerto diferente também, para compensar as marinas. E no final da cirurgia nós fizemos uma redução mais de um lado do que do outro, para fazer essas correções das assimetrias do nariz. Conheça nossos procedimentos. Doutor Fernando Gortz, rinoplastia e otoplastia.